Olá, pessoal! Aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre o calendário de novembro de 2019. Quais são os feriados que caem no mês de novembro, datas comemorativas e o início das fases da lua do mês de novembro de 2019. Então, vamos lá! O mês de novembro tem 20 dias úteis, ok? São 20 dias úteis no mês de novembro. Nós temos dois feriados nacionais e um facultativo. Então, vamos lá! Nós temos no dia 2 de novembro, sábado, o feriado de finados. Então, nós temos um feriadão que se inicia na sexta-feira, no dia 15. Então, é 15, 16 e 17. O feriadão é de três dias, que é o feriado da Proclamação da República do dia 15. E depois, no dia 20, nós temos um feriado da Consciência Negra, mas não são todas as cidades do Brasil. Na verdade, são algumas cidades do Brasil que são feitos feriados. Aqui, no primeiro link da descrição, logo abaixo, você confere a todas as cidades do Brasil que é feriado no dia 20 de novembro. Consulta lá para dar uma olhadinha, para ver se a sua cidade também não é feriado nesse dia 20 de novembro, na quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Esses são os feriados do mês de novembro. Depois, nós temos as fases da lua, que no dia 4, na segunda-feira, começa a lua crescente. Depois, no dia 12, nós temos a lua cheia. No dia 19, nós temos a lua minguante. E depois, no dia 26, nós temos a lua nova. Temos também algumas datas comemorativas. Por exemplo, dia 8, dia do radiologista. Depois, nós temos dia 14, dia do bandeirante. Dia 15, dia do joalheiro. Dia 19, dia da bandeira. Dia 22, dia do músico. No dia 29, na sexta-feira, não vamos esquecer, na sexta-feira de novembro, a última sexta-feira do mês de novembro, nós temos o Black Friday, para conferir todas as promoções também que são feitas nas lojas físicas e nas lojas online pela internet. Ok, pessoal? Então é isso. Primeiro, o link da descrição, todos os feriados do dia 20 de novembro. E se gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até mais!